Ah, tem alguém aí? Alguém me ouvindo? Eu vou iniciar a transmissão ao vivo também com o Instagram. Ver se tem alguém aqui. Tem duas pessoas, três pessoas. Alguém consegue me ouvir? O som está bom. Vamos ver se alguém aparece aqui no Instagram. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Universo literário. Está ao vivo. Mais alguém aí chegando. Bom, pessoal, está chegando aqui no Instagram. Eu estou ao vivo também, simultaneamente com o YouTube. Então, vamos iniciar aqui. A gente vai discutir hoje o nosso livro 24 barra 7, que é o primeiro livro da coleção Exit, da Editora Ubu. Então, pessoal do Instagram, eu vou dar prioridade aos comentários aqui no YouTube. Então, quem quiser assistir também no YouTube, entra lá no canal. Tem um link na bio aqui. Você pode ir direto para lá. Mas eu vou ficar me comunicando com vocês também aqui. Tem um pessoal chegando também já no YouTube. O áudio está bom, só está escuro. Esse quarto eu tenho um problema com iluminação com ele, Priscila. Você já acompanhou, acho que alguns ao vivo aqui, mas ele... Eu tenho um problema de iluminação aqui. Nem meu abajur está pegando. Está muito amarelão, né? Ah, o mestre Rafael Otati chegou também. Pessoal está chegando aqui também no Instagram. Então, vamos lá iniciar nossa conversinha aqui sobre o 24 barra 7. Um livro pequenininho, mas que diz tanta coisa, né? Tem tão poucas páginas. Como eu não separei nenhum roteiro, como sempre, quem me acompanha aqui nos ao vivo, aqui no YouTube, sabe que eu não separo nenhum roteiro. Então, a gente vai discutindo de acordo com os comentários de vocês. Até porque esse tipo de vídeo, eu gosto de ler os comentários, gosto da participação de vocês. Pessoal do Instagram, eu estou dando prioridade aos comentários no YouTube. Então, corre lá para fazer os comentários no YouTube. Então, eu preciso da participação de vocês, certo? Eu anotei algumas coisas, mas são apenas tópicos, assim, não tem nada muito bem elaborado. Então, a gente pode discutir bastante sobre esse livro. Que tem muita coisa para a gente discutir, né? Primeiramente, o que eu queria abordar com vocês. O pessoal está chegando aí. Alex, Paula, o Rafa, Priscila, Cabine Literária. Vão comentando aí quem vai chegando. Boa noite a todo mundo. Muito empolgada por essa live. Muito obrigado. E eu quero agradecer estarem aqui. Nossa sexta-feira à noite, a gente discutindo e problematizando essas questões de sono e capitalismo. Primeiro, eu queria discutir com vocês, pessoal, a questão do título. O que seria o capitalismo tardio e o que seria os fins do sono, né? E também a questão numérica do 24 barra 7, que ele explica logo no início do livro. Que é a questão de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos ligados, né? Isso é bem óbvio hoje em dia. Muito se discutindo isso no ambiente corporativo. Sobre essas posições de estar sempre produzindo, né? Então, o 24 barra 7 trata justamente disso. E tem no início do livro, ele nos traz aqui uma explicação por que não seria o 24 barra 365, né? Aqui logo na página 18, meu livro está todo arriscadinho. Não sei se vocês conseguem ver, mostrar para o pessoal do Instagram também. Porque é inevitável ler esse livro e não fazer muitas marcações. Mas tem uma questão de temporalidade, né? O 24 barra 7, ele denomina ainda mais uma questão de imediatismo, né? E 24 barra 365 não teria o mesmo efeito entre falar 24 horas ligado um ano inteiro e 24 horas ligado uma vez por semana. É diferente. Tem mais gente chegando. O fanfarrão, o ó do Danilo já chegou. Pausei meu episódio de Vicks para assistir essa live. Eu não sei se Vicks é uma boa série, é um filme, não sei. Mas eu agradeço de qualquer forma você ter feito isso, Alex. Ah, o Rodrigo chegou aí também. Rodrigo, inclusive, essa semana postou o teaser lá do documentário que ele produziu. Tão bem produzido. E em breve vai chegar para vocês o material completo. Pessoal, do Instagram, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês que estiverem vendo esse aqui agora, passem para o YouTube porque eu vou encerrar aqui no Instagram. Eu prefiro que vocês corram para lá. O link está aqui em cima. Então, se estiver vendo esse ao vivo aqui agora, corre para lá que eu vou encerrar aqui. Francisco, Cláudia, o Campos, Miriam, todas as páginas, Mamães Letradas, Maria Vanusa, todo mundo correndo para lá que eu vou encerrar aqui. Beleza? Encerrar o vídeo ao vivo. Compartilhar. Pronto. Pronto. Encerrei lá. Vamos ficar por aqui, pessoal. Eu não vou dar conta de duas câmeras. Isso é muito tecnologia para uma pessoa só. O que vocês estão comentando aí? Mayara está assistindo a live? Como, Mayara? Está faltando aula? Está gaseando aula? Mayara está em aula nesse momento. Pois é, como eu estava falando, o Rodrigo produziu esse documentário sobre os novos caminhos da leitura e reuniu uma porrada de gente legal. Muita gente boa, assim, que eu admiro bastante e em breve vai sair aí esse lançamento que está sendo bem aguardado, inclusive. É, Mayara está cabulando. Aqui a gente chama de gasear. Gasear aula. Danilo está... Vixe, até o Rafa está aí. Claro, o Rafa... O Rafa é que vai tocar o vídeo aqui desse assunto aqui. Inclusive, ele fez uma postagem hoje no Instagram dele. Quem não conhece, o Instagram do professor Rafa. É o rafa.it, né? Lite, né? Rafa, bota o teu Instagram aí. O pessoal seguir. Fez uma postagem hoje também, trazendo um aspecto da temporalidade, que era justamente isso que eu estava falando logo no comecinho. É, que o tempo... Eu até anotei uma coisa que você escreveu. Eu acho que você escreveu o tempo sem ser tempo, né, Rafa? Interessante essas provocações aqui desse livro. É o rafa.it, é isso. Rodrigo vai estrear o documentário na Netflix. Eu não duvido, não. Rodrigo é... É... Intrépido. Ele vai... Ele vai longe com esses documentários dele aí. Ah, vamos lá. Pois bem, eu estava falando sobre a questão do título, o capitalismo tardio. Muita gente fica meio sem entender o que significa esse capitalismo tardio, né? O capitalismo tardio é um capitalismo que surgiu, esse termo foi cunhado, após a Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma pungência econômica muito forte dos Estados Unidos, da reconstrução da Europa, a partir de 1945. E aquela geração de baby boomers, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos, aquele American Way of Life, enfim. Aquela geração que nasceu entre 1945 e 1960. E naquele momento, as indústrias norte-americanas, elas explodiram. E alguns estudiosos econômicos, filósofos, enfim, eles analisaram que essa explosão, essa globalização, essas trocas de mercadorias, entrariam em colapso e seria, assim, o último ato do capitalismo. Então, tem esse jogo de palavras entre tardio e seu último ato. Vamos dizer assim, hoje ele fica incompreensível, né? Porque o capitalismo, essa troca de mercadorias, títulos, a financiarização do mundo, ela tá muito forte, apesar da recente crise de 2008, o capitalismo, entre as suas variações, ele consegue ir se moldando, mesmo numa, vamos dizer assim, voltando às origens com a teoria mais keynesiana, de influência estatal, que foi o que os Estados Unidos fez em 2008 no governo Obama. E, mas de uma certa, de uma forma ou de outra, o capitalismo, ele vai se moldando e sobrevivendo, né? E os fins do sono seriam uma dupla, uma dupla, vamos dizer, um jogo de palavras entre fins, né? De acabar, de finito ali, de finitude. E também uma, o fim de, em termos de consequência, né? Até aqui na orelha aqui, do livro, que a segunda, que eu vou ler aqui, a segunda acepção de fins, de respeito à finalidade. E aqui o autor evoca uma série de pensadores e artistas que consideram a dimensão do sono e do sonhar como uma reserva físico-simbólica que aponta para mundos diferentes e melhores. Aí ele traz esses nomes, inclusive até nomes pop da cultura cinematográfica, filmes. Ele cita muita gente. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí. Vocês podem ir participando, pessoal. É importante, eu preciso da participação de vocês. Como eu falei, eu não tenho um roteiro previamente bem definido aqui. Então, como é muito abrangente as questões desse livro, eu prefiro que vocês vão, a gente vá discutindo e jogando essas questões juntos aqui. Eu acho que a Netflix está perdendo. Deveria contratar o Rodrigo logo. Concordo também, acho importante. É, Danilo, vai mesmo. Acabei de tomar a Priscila, geração baby boomer. É, aquela geração nascida entre 1945 e 1960, né? Uma geração extremamente industrializada, inclusive, nos Estados Unidos. Rodrigo, acabei de tomar pau na prova de economia. Até fiquei triste quando você falou o nome keynesiano. Por que, Rodrigo? O que foi que eu... Eu não conhecia esse livro, pra mim é uma novidade. Ah, que bom, que bom. Eu não conhecia, porque eu vim conhecer com a edição do Albu. Porque, na realidade, ele já existe uma edição da Cossack na Ife. Eu também conheci há muito tempo. Vim conhecer, eu vim falar dele ano passado. Uma coisa que eu falo desse livro é, teve uma grande pesquisa, mesmo para um livro pequeno. Sim, ele... Apesar de que ele não joga muitas fontes, né? Ele... O professor Crowley é um catedrático na Universidade de Colombo, em Nova York. Ele não faz aqui um texto muito cientificista, assim, academicista. Ele não pontua com fontes, né? Então, ele faz realmente um ensaio. Um ensaio livre, vamos dizer assim. Mas, com certeza. O Jonathan Crowley, ele tem seis livros que ele já pincelou alguma coisa sobre a questão do sono. Tempo, sono. E aqui, ele... Ele, nesse ensaio, foi que realmente ele se debruçou sobre esse assunto. Ah, Darwin, o que você achou desse capítulo que está dos Saudades Americanos? O Danilo está perguntando. Exatamente, Danilo. É o primeiro ponto do livro, né? Só que... Antes disso, eu só queria fazer uma explicação sobre a brincadeira que eu fiz. Fiquei fazendo o mês inteiro falando sobre café e o capitalismo, né? Que a gente bebe café... Tudo que eu fiz, desde quando eu li esse livro, não foi mais da mesma forma. Até dormir... Dormir, para mim, virou um ato de revolta, de oposição. Porque é inevitável você ler esse livro e não pensar sobre isso. E aí, eu joguei lá nos stories e joguei também no feed. Hoje, muita gente talvez não tenha entendido a provocação. Especialmente quando eu joguei nos stories há uns 15 dias atrás. Que eu fiquei brincando que o café é um aliado muito forte do capitalismo. Porque eu sou viciado, eu tomo todos os dias, absolutamente todos os dias. E é o que nos faz dar energia para ficar acordado. Red Bull, café, essas coisas, tudo é... Amazon é aliada forte do capitalismo, hein? A gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso. Mas voltando à sua pergunta, Danilo. O que você achou desse capítulo que trata dos soldados americanos? Ele, logo no início, ele faz uma questão... É de que a militarização, as coisas militares, sejam arcabouços tecnológicos, ou mudanças da composição física mesmo, da pessoa, a fisiologia do corpo humano, ela é depois, depois de um certo tratamento, ela é jogada para a sociedade, né? E uma das coisas que iniciou esse sentido justamente de não ter sono foram com os soldados, né? O que eles chamam aqui, acho que de soldados sem sono, soldados que não dormem, alguma coisa assim. E é um experimento militar de que alguns exércitos de alguns países querem criar esse soldado que não sente sono, que chega a passar até sete dias acordado, né? Então, todos esses experimentos militares, de uma certa forma, ele introduz aqui no livro como que, posteriormente, futuramente, não determina um tempo, mas futuramente ele vai se tornar algo fatível dentro da sociedade. Uma coisa muito clara desse... Um exemplo muito claro dessa militarização de um componente militar e que a gente usa com muita facilidade no nosso dia a dia são os GPS, né? O Waze, ele é um aplicativo israelense, por exemplo, que foi criado no Israel com uma estrutura, primeiramente, militar. E depois foi utilizado no nosso dia a dia, a gente abraçou isso de forma muito rápida, né? Os avanços tecnológicos dos anos 60, aquela corrida espacial, aquela militarização entre Estados Unidos e União Soviética, ele fez com que a gente... A nossa vida, e aí a gente volta para aquela questão da geração baby boomer lá nos Estados Unidos, de popularizar ainda mais essa demanda militar dentro da sociedade. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aí. Também não conhecia esse livro, se era a minha primeira compra. Inclusive, quem quiser comprar essa coleção diretamente no site da Ubu, tem um cupom de desconto, seleção 10. Eu mesmo nem sei se está certo o cupom, mas eu acho que é a seleção 10. Eu sou um péssimo booktuber, me perdoem, mas eu acho que é isso, seleção 10. Então, você garante desconto lá e frete grátis se você for comprar os livros separados ou o combo. O próprio combo, que é esse aqui, que inclusive eu vou sortear para vocês, ele já está com desconto e já está com frete grátis. Mas se você for comprar separado, cada um dos livros, ele vai sair com desconto. Rodrigo, tirei 4 na prova, mas qual é a prova? Eu não sabia, Rodrigo, se você fazia economia, não. Eu estou... Com alguma cadeira de economia ou se você faz economia mesmo? Danilo, Carambaia também aliado. Ah, Danilo, você tem uma história boa para contar aí, viu? Você tem uma história boa com a Carambaia para contar, comprando livro de madrugada. Realmente, a Carambaia está pegando o ritmo da Amazon também. A Amazon bota promoção 23 horas e a Carambaia está habitando meia-noite. Essa é... Não, eu tenho que fazer um vídeo... Eu tenho que fazer um vídeo só para isso, só para contar essa história. Ah, Tati Froge, eu cheguei... Fiquei bem chocada com a parte dos soldados. Não dormi mais, pílulas do medo, exatamente. E cria ansiedades, ansiolíticos, né? Medicamentos que vão mudando a composição natural do corpo humano. No primeiro capítulo, o Rodrigo está comentando. O que me chamou a atenção foi o fato de estarmos em uma época da história em que não conseguimos sair de uma suposta transição. As mudanças constantes não possibilitam isso. Rodrigo Freitas, ele demonstra como a tecnologia de guerra vai sendo atualizada no dia do dia das pessoas. Aliás, pelo que me lembro, ele disse que isso é comum e de fato é. É, é bem mais comum do que o que a gente imagina. Muitas, como eu estava falando, muitas tecnologias que vieram daquela corrida espacial entre a União Soviética e Estados Unidos hoje estão completamente ligadas ao nosso dia. Especialmente isso que é o que se chama de Ethernet, né? Que foi uma criação militar dos anos 50 nos Estados Unidos. Que se comunicava entre a costa do leste e a costa do oeste numa rede de bate-papo secreta, segura e que depois virou a internet como a gente conhece, né? Tati Froge, mas se pensarmos, vivemos num mundo que é isso mesmo, 100% capitalismo, tudo nos leva o consumo. Totalmente. Totalmente. Nós somos vítimas desse consumo. E detalhe, o que é mais impressionante em muitas partes do texto que o Carly joga aqui é que nós somos vítimas totalmente alienadas, né? A gente, a gente... Mesmo quando não somos, nós sabemos que somos e não mudamos esse status quo. Esse nosso status, e nós sabemos que nós utilizamos muito redes sociais, de que nós, nesse exato momento, na sexta-feira, nós estamos discutindo numa rede social um livro ou a compra de um livro ou uma comunicação qualquer ou uma reunião de negócio. Tudo isso nós somos... Nós sabemos que traz uma questão nociva, mas nós não mudamos isso. Essa é uma das provocações que ele faz aqui no livro. O Fafa, Tati. O fato de estarmos em uma transição que nunca tem fim tem a ver com o conceito de pós-história também. É, Rafa. Realmente, esse conceito de pós-história, tu pode definir melhor do que... Ah, tu botou embaixo, né? Porque história significa conseguir documentar as coisas, criar medições e classificações, mas estamos num momento em que classificava. É, ele logo no início aqui, até marquei. Rodrigo comentou, a suposição de transação é o constante presente. A moda, inclusive, é influenciada pelos desenvolvimentos tecnológicos da guerra também. A moda também. Essa questão dessa alienação que a gente não está conseguindo identificar, ela tem um aspecto interessante. Eu acho que ele fala... No começo, tem uma marcação que eu fiz aqui e eu não estou conseguindo encontrar. Me ajudem aí, me ajudem. Antes de começar, antes de começar o ao vivo, eu li sobre isso aqui. Iluminação noturna. É interessante quando ele fala disso, né? Da... Da... Como a luz elétrica nos ambientes públicos aumentou o tempo do dia, né? A gente pode considerar isso como se fosse a primeiro choque contra o sono humano, né? Porque, antes da luz elétrica, que nem era elétrica, né? Era óleo, de baleia, enfim, teve uma série de formas de se reproduzir a luz artificial e que... As cidades, quando ganharam as luz elétricas, ela ganhou mais tempo de... Mais tempo acordado, né? Inclusive com a possibilidade de... Aumentar também o tempo de consumo, porque tudo isso é ligado ao tempo de consumo, né? Danilo, Darwin, ao mesmo tempo que querem fazer um soldado incrível, também os Estados Unidos usam a falta de sono para torturar seus opositores. Olha que complexidade. É, porque se a gente considerar, Danilo, o que... a política de Estado, o que o Jorge Busch transformou em política de... A tortura como política de Estado é exatamente isso. As prisões de Guantanamo, que tanto foi prometido ser... ser... ser fechado, virou uma política de Estado. E, mais uma vez, a sociedade vira refém dessa política, né? E tem... E tem a ambivalência disso também, né? Porque você quer transformar o ser humano numa supermáquina sabendo que ela é prejudicial, né? E, mais uma vez, volta a questão de ser vítima sem mudar esse status quo, né? Sabendo, né? O Rodrigo comentou, Rafa Tati, há um historiador francês chamado François Hartog que trabalha com a noção de presentismo. Enfim, essa é uma preocupação importante e central para os historiadores. Com certeza. Eu não sei se o autor é filósofo, mas dialoga diretamente com os historiadores e com a própria teoria da história. A Tati acha que ele é um historiador de arte. A Carla não estava conseguindo comentar, agora conseguiu. Beleza, Carla, pode ficar à vontade para comentar aí também. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. 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 Tem uma questão da capital, uma questão capital em todos os sentidos, econômico, social, político, cultural, que é o que ele chama aqui de instrumentalização do sono. Mas isso já, a gente já comentou até mesmo quando a gente foi falar sobre a definição aqui do título, dos três elementos do título, 24 barra 7, capitalismo tardio e o senso do sono. São as três motes que ele utiliza aqui no livro. Agora, pessoal, eu estava falando sobre as ruas e sobre a artificialidade de estender o dia. E tem um trecho do livro que é curioso, que ele fala daquele investimento aeroespacial de transformar umas áreas da Rússia, áreas afastadas como o leste russo da Sibéria, por exemplo, em prolongar o dia através de iluminação artificial refletida através do sol. E existem pessoas que defendem isso, né? E, obviamente, existem os críticos. Eu até deixei marcado aqui dessa questão que mais uma vez passa pela militarização dos processos, né? Primeiro, a NASA, por exemplo, é um órgão estatal que também presta serviço à defesa americana e presta serviço ao agronegócio, por exemplo, norte-americano, que tem essa... vamos dizer assim, quase como uma loucura, um devaneio de você criar um sol artificial, supostamente, por exemplo, que eu li de você transformar, de prolongar uma estação do ano para poder ter uma colhita mais rápida, por exemplo. Apesar de que hoje os transgênicos, dentro de laboratórios, conseguem uma proteção e uma produção muito maior do que propriamente isso. Eu não sei se é viado. Alguns exemplos que o próprio Crowley Ju joga aqui, como esse, do satélite, eles são muito, vamos dizer assim, não sei se serem exagerados, mas eles são muito... Justamente, Danilo, estou falando dele aqui, dos satélites. Ele quer impactar, alguns exemplos, mesmo que são exemplos que não tem uma viabilidade financeira, econômico-financeira, mas dá uma certa... é uma certa provocação muito forte que ele utiliza, ele estica muito, como a gente diz aqui no Ceará, ele estica muito a baladeira para poder jogar exemplos muito contundentes, que, de certa forma, a gente começa a ler, começa a imaginar, o que é merda? Isso aqui está acontecendo mesmo? Mas se a gente for imaginar o que a clonagem humana é possível, do que a dimensão de clonar um mamífero, por exemplo, reproduzir um sol não seria tão difícil. Rodrigo comentou lá em cima, no livro diz que ele é professor de arte moderna, mas não sei qual a formação de fato. Conheço outro livro dele que trata de espetáculos e cultura moderna. O Rodrigo também comentou mais valia, Rodrigo Freitas, penso que a formação básica é da filosofia. E o Danilo, daquele projeto satélite, iluminar a cidade, acabar com a noite, que coisa maluca. Pois é, Danilo, é tão maluco, eu não sei nem se é viável em termos financeiros, mas serve como uma reflexão. Esse do satélite foi bacana, fui até precisar sobre ele. Eu também fui precisar, e assim, não sei se você encontrou alguma coisa, Danilo, ou Rodrigo, mas parece que não há uma viabilidade financeira, e a gente está falando de capitalismo. E especialmente, por exemplo, agronegócio, que seria uma boa para o agronegócio ou para a pecuária, para a galinha, por exemplo, produzir ovos mais rápido dentro de uma granja. Se não tiver unido isso aí, o baixo custo, a necessidade, o consumo de recursos naturais e a necessidade de suprir através de uma suposta tecnologia, não dá certo, não alia. E aí foi o primeiro ponto que eu pensei quando eu estava falando desse livro, dos exemplos que ele jogou. Não são necessariamente exemplos factíveis, com a viabilidade econômica e financeira. E também a questão ética, moral, aí vem uma série de outras questões que isso também são até mais fáceis de se resolver. Você, quando tem o poder e o capital, você consegue superar essas questões morais ou éticas, constitucionais, legais, de direitos, enfim, muito facilmente. Tati comentou, achei surreal acabar com a noite, medo. Isso tudo está voltado para as pessoas estarem acordadas mais tempo. Eu vou até aproveitar, Tati, que você comentou isso e pensar em uma coisa aqui, uma provocação que eu vou jogar a vocês. Será que realmente o homem precisa inventar um segundo, que o Davi comentou, segundo sol, do Nando Reis, estava certo, nem percebemos. o homem precisa de fato criar um segundo sol? A luz desse celular já não seria um segundo sol suficiente? Aproveitando esse seu comentário, Tati, a luz desse celular nos faz perder o sono. Isso é fato, isso já foi estudado, ela é feita de um jeito que a gente fique mais e mais tempo acordados e à frente dessa tela. Será que precisaria chegar ao ponto de mexer numa iluminação natural do sol quando você, na realidade, tem um aparelho que está na mão de qualquer pessoa e já faz isso? Porque, no fundo, foi pensado para o agronegócio, por exemplo, mas o agronegócio já está se virando constrangente dentro do laboratório. Então, se você faz essa luz aqui desse celular tirar seu sono, você não precisa de um, supostamente, um segundo sol. Eu fiquei pensando sobre isso. satélite Maik, Maik. Imagina a ansiedade nas pessoas que isso causaria. Esse Davi, fanfarrão, Nando Reis, visionário. Nando Reis tinha razão, tem que criar a hashtag, Nando Reis tinha razão. Tudo relacionado sempre à velocidade, a Tati comentou, tem que ter mais tempo para fazer o Niobe e o bateria. Vergonha alheia, total, em pleno G20, primeiro dia do G20, o nosso presidente estava vendendo bijuteria em rede nacional. O Giddens, no seu livro Modernidade e Identidade, ele faz uma espécie de preâmbulo da condição da desconexão entre terra e espaço que pautou a realidade cultural, social, política e econômica. Boa. Boa. Eu conheço muito pouco, mas, já vi falar, claro, mas, eu não conheço exatamente sobre esse estudo. Cedular, sim, é um sol para cada um. Exatamente, cada um está carregando o seu sol aqui no bolso de uma forma muito mais barata. E aí, eu volto a repetir, eu vou ficar falando isso direto, mas eu volto a repetir, ninguém lhe obriga a fazer isso, a gente faz porque a gente quer fazer. É aquela grande questão, a gente aceita ser vítima desse capitalismo tardio. a Carla, o que ficou para mim da leitura foi uma pergunta, como resistir a esse roubo do nosso tempo de lazer, sono, ócio e criativo ou não? Carla, essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer exatamente. Será que a gente consegue resistir de fato ou a gente gosta? Existe prazer, obviamente, dentro dessa... Existe prazer, existe angústia, existe tanta coisa, porque eu marquei aqui no meu celular que quando eu tiver uma hora no Instagram ele apitasse e fechasse o aplicativo, só que toda vez que ele faz isso eu vou lá e reabo. Então, eu tô me enganando, né? De certa forma eu tô num vício, num ciclo de entrar em redes sociais pra acompanhar os assuntos, pra reproduzir o que eu estou vendo também, comentar sobre o que todo mundo tá comentando e depois consumir. E isso é a reflexão que exatamente essa que fica. Total, segundo sol já existe, nossas telas com luz. Pois é, tá no nosso bolso, como o Rodrigo disse, um sol pra cada um. Saí do WhatsApp foi uma das minhas primeiras decisões, pois sempre me incomodou bastante pela forma invasiva 24 barra 7. E aí, Carla, esse seu comentário é interessante porque o mundo hoje como nós conhecemos dos empreendedores, coaches de negócios, sei lá, os caras que falam de negócio, de produção, de venda, de formas de vender, de eloquência, de seu debate, como vender mais, sei o quê, esses caras são fortes entusiastas do 24 barra 7. Eles se orgulham disso. Eu trabalho com alguns empresários e eu já vi muito isso. Ah, o Flamengo é 24 barra 7. Virou um jargão elogioso você tratar alguém como um 24 barra 7. Porque o cara é o cara que não dorme, acorda 4 e meia da manhã e para meia noite, é o cara que faz tudo. E, na realidade, não era pra ser assim, né? Eu não gosto de ser assim, mas a gente acaba sendo vítima dessa realidade, né? Ser ocioso, ter um tempo de fruição qualquer pra não pensar em nada é um problema. Porque você passa a pensar que poderia estar na Netflix lendo um livro, fazendo atividade, vendo vídeo no YouTube quando, na realidade, são atividades que talvez não lhe tragam um grande ganho. Ganho fisiológico, mental, enfim. Vocês comentaram muito aí, peraí, vamos com o carro. Mas como você faz com o trabalho, Carla? É, vai comentando aqui, pessoal, vamos conversando que eu vou puxando aqui com vocês. Precisa mexer, o Davi comentou, precisa ser imagético. Toda essa nova realidade vai nos tirar o sono. O Austin Paiva é meu pai, dê um aplauso aí pro meu pai que tá assistindo o vídeo. E o Davi Oliveira é meu irmão, também aplauso pra família. A família tem que apoiar, né? Danilo, Nióbio, as pessoas me ligam e vice-versa, a Carla tá comentando. Ou o velho e bom SMS, percebo que os aplicativos nos isentam da complexidade dos encontros. Percebo que os aplicativos nos isentam da complexidade dos encontros. E aí, Carla, tem um ponto que ele levanta no livro que é interessante. Tudo que você faz offline parece não existir. Ele faz, ele discorre aqui sobre esse pensamento, mas basicamente é isso. O que você está fazendo offline, o que você não mostra a alguém, o que você não publica, o que você não deixa 24 horas nos stories, é como se não existisse. e aí, você passa a ser uma pessoa que não vale para as empresas, não vale para as redes sociais e vai acabar não valendo para os seus amigos que estão lá compartilhando coisas entre si. É um dos, acho que é no primeiro capítulo, capítulo 1, que ele fala disso, de que estar offline é estar sem existir. Apesar de que o Crary ele é bastante conservador e pouco empolgado com as tecnologias, eu não sei se vocês repararam nisso, ele trata assim, ele procura não demonstrar no texto dele que ele é empolgado com as tecnologias. Eu até separei um trechozinho aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu anotei, eu não anotei, não anotei, eu realmente eu não separei os textos, eu até estava falando com a Tati aqui sobre isso, que não deu tempo, a semana foi corrida, inclusive saindo aqui desse ao vivo, eu vou ter que resolver um problema de trabalho também, um trabalho novo, uma atividade nova que eu estou começando, agora, depois do ao vivo, eu estou no 24 barra 7, vocês estão percebendo, eu estou aqui no ao vivo, vou ter que resolver um problema da minha faculdade e depois, antes eu tenho que resolver um problema de trabalho, então vocês podem perceber aí a complexidade de 24 horas por dia. A Tati está comentando, cada vez fico mais espantada com o fenômeno que Steve Jobs criou, para mim ele é o pai de estudo, já pararam para pensar, ele seria o grande pai de estudo, boa, boa, Tati, boa provocação, ele facilitou muito isso aqui, ele tirou o computador pessoal, a parafernália que tem aqui, por exemplo, e foi diminuindo, foi para o tablet, você passa o dedo, e depois popularizou ainda mais essa ferramenta aqui, os sul-coreanos da Samsung e os californianos da Apple podem ser responsabilizados por isso. Vamos lá. Sem contar que os aplicativos intensificam o nosso trabalho e não ganhamos mais por isso, pelo contrário, perdemos tempo, saúde e sono. Carla, pegando esse gancho aqui que você está falando, existe aplicativos hoje para beber água, para indicar a hora de dormir, para indicar a hora de acordar, para indicar a hora de ler, quantas páginas leu, quanto correu na academia, quanto correu na rua, quanto memorando produziu, quantas fichas você preencheu, tudo é contabilizado. E detalhe, isso entra naquela robotização da sua vida, você vira um robô da tecnologia, você vira um robô dos aplicativos, com a suposta falsa premissa, a falsa premissa de que você está sendo mais produtivo e muitas vezes não está, está lhe atrapalhando. Por exemplo, você pega o seu celular e bota, comecei a ler tantas páginas, tem um aplicativo que indica quantas páginas você vai ler no dia e quando você vai terminar um livro, eu tenho esse aplicativo aqui. E eu percebi que eu começava a cronometrar aqui, ia ler, cronometrava. Aí depois, quando ele apitava, eu parava de ler para ver quanto eu tinha lido. Não faz o menor sentido, isso que acontece. eu atrapalho a minha produtividade. Tati Froge, o meu trabalho é tudo pelo WhatsApp. No meu também, cada vez mais, tudo pelo WhatsApp. O Rafa também, o meu trabalho é tudo pelo WhatsApp. O setor da moda é entusiasta, 24%? Totalmente. O setor da moda é totalmente entusiasta desse, concordo? Isso incomoda demais. A Priscila se reconhecendo também eu, Davi, sinceramente, eu gostaria de me sentir saciado, dormindo apenas quatro horas por dia. Contudo, não trabalhando para o capital, mas sendo um antrepente do trabalho físico, técnica e intelectual, Marx. Boa, inclusive ele fala, ele joga aqui, acho que é no terceiro capítulo, ele começa a falar sobre o Marx, né? Vocês podem ir jogando aí. Não, no capítulo 3, ele fala sobre aquela obra de arte do Joseph Wright. Mas deixa eu ver aqui, tem um capítulo que eu marquei aqui, eu sou uma bagunça com essas minhas marcações. Acho que é no capítulo 2, então, que ele fala do Marx. Deixa eu ver aqui mais comentários aqui. Darwin, vou ler um livro da Lógica Oleta 2, Moda Avião. Já pensou nesse tempo em que o celular se desliga das redes? Nunca paramos para pensar nessa ideia. Danilo, o Moda Avião é uma ferramenta que a gente usa para supostamente a gente se desligar. Mas as nossas redes sociais, elas não param. A gente, nós somos seres em que a gente vai dormir meia-noite, supostamente a gente bota no Moda Avião, bota no Silencioso, enfim, mas as nossas redes sociais, elas continuam ativas. O Stories que eu fiz, ele vai ficar lá para qualquer pessoa ainda rodando, os likes vão ficar contando, o Algaritmo está contando, e eu acho que a gente, esse discurso de que eu desliguei o celular, na realidade, já não existe mais. Eu acho que já é algo, já é algo, já é impossível de se reverter, porque se eu faço uma publicação das horas da noite e vou me deitar, aquela publicação ela está gerando informações das minhas redes sociais o tempo todo. então, eu acho que nenhum Moda Avião existe mais, sinceramente. O que é que vocês acham? O que é que tu acha aí, Danilo? Porque, se a gente for analisar, a gente não está desligado em nenhum momento do dia, né? O Rodrigo comentou, diria que o autor é bem contra a socialização digital, sim, sim, eu concordo. Tem até uma espécie de tecnofobia do Jonathan Crowley aqui, né? Ele faz um... Ele... Eu não sei vocês, mas eu acho que ele passou muito ao largo em relação à tecnologia, aos gádegas, essa série de aparelhinhos aí que estão na nossa vida. Está trabalhado no 24 barra 7. A Tati comentou, o Davi, eu vivo numa terra onde 6 horas da noite já é muito escuro. Quando viajo para regiões onde 8 horas da noite ainda é dia, fico bastante alegre como um sonho de criança. Davi, a gente fez uma viagem exatamente bem lembrada e 9 horas da noite estava o sol de verão no hemisfério norte, então, a gente tinha uma sensação de maior aproveitamento do dia, né? E dá uma sensação de felicidade, dá uma sensação de que o sol está mais tempo conosco. Tem uma série de questões interessantes sobre esse ponto que você levantou. O Rafael, Rafa, por isso eu acho bacana ler também Os Instrumentos para a Vida e Material do Stefano Quintarelli, porque ele também viu os problemas disso, mas ele é um entusiasta da tecnologia. E o nosso, o próximo ao vivo, que eu meio que tentei colocar seguido, né? coloquei seguido justamente para a gente tentar ver isso, que é o Big Tech, né? O Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. De certa forma, aqui, ele faz um, ele pega a tecnologia, não que ele seja um entusiasta, mas ele abrange a questão tecnológica que o Jonathan Crerick passa mais ao largo, né? Depois me conta mais, Rafa, sobre esse autor e Stefano Quintarelli. A Paula está comentando a expressão famosa na Ásia é 996, trabalhar das 6 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Com certeza, se fosse possível, dormiriam menos para trabalhar mais e consumir ainda mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Não conhecia essa expressão na Ásia. Interessante. Você conhece, alguém ou mora na Ásia, Paula? Se quiser contar, pode contar à vontade aqui, pode ficar à vontade para discutir com a gente. Pegando isso que você falou, é justamente aquela história, né, Paula? Quem não estiver 24 barra 7 ou 996, mal visto. Persona não grata dentro da sociedade. É um ser que vai ser expurgado. Quem não estiver online, quem não estiver no WhatsApp, no Instagram, produzindo. Opa, Rafa, a Tati comenta, me manda essa dica no WhatsApp. Please. Eu já pedi aqui essa dica para ele mandar. Somos vigiados e controlados 24 horas por dia, quantitativamente, principalmente. A Tati complementou. O Rafa comenta, Danilo, o celular se desliga da rede social, mas as pessoas continuam ligadas ao celular. No avião, por exemplo, elas tiram foto, filmam nuvens, ouem as músicas que baixam no Spotify. E o que acontece quando desce do avião, Rafa? Dessas nuvens que você bateu. Ativa o 3G e publica. Mesmo que já tenha passado. Mesmo que seja fato no TIO. Justamente para dar a sensação de que o que você viveu horas antes ganhou ganhou ares de realidade depois que você posta. É muito doentio isso. É muito doentio. É muito doentio. Se a gente for parar para analisar, os aviões hoje, inclusive, já estão com Wi-Fi. Os voos da Gol já estão com Wi-Fi. Inclusive, são muito bons. Já vi colegas que utilizaram. Rodrigo, na indústria, a única coisa que impede o trabalho é 24 barra 7. O Rodrigo já botou 27 barra 7. O Rodrigo já está comendo 3 horas aí. É igual o Itaú que é 30 horas. Daqui a pouco chega 30 barra 7. São as leis. Aí eles te dão um notebook para você trabalhar em casa. Exatamente. ninguém desliga. Hoje em dia, ninguém desliga quando eu chego em casa. Ninguém. Sem o WhatsApp, tem um e-mail para responder do trabalho, uma série de coisas. Tati, vou mandar lá pelo WhatsApp. O Rafa está falando, mas fica a dica. O livro da editora é Elefante. Boa, Rafa. Já está comentando aqui. Ah, Stefano é com F. Escrevi errado lá em cima. Está de boa. Davi comenta aqui embaixo. Minha esposa sempre diz que a questão dos celulares e vícios em redes sociais como caminho sem volta. Infelizmente, eu tendo a concordar. O capitalismo, ele é burro, né? O capitalismo é a mesma coisa que ele faz com o meio ambiente. A gente vai já chegar nesse ponto. Eu quero só ler as mensagens de vocês. A riqueza do capital deixa de ser o produto ou a margem de lucro e passa a ter a atenção das pessoas. O Rodrigo comentou. A riqueza do capital deixa de ser o produto ou a margem de lucro e passa a ter a atenção das pessoas. É. Mas, se quiser destrinchar um pouquinho mais, a riqueza do capital seria uma mudança, Rodrigo, você está dizendo, entre produto e margem de lucro para a atenção das pessoas? Porque o produto é margem de lucro, vai se reverter na atenção das pessoas? Eu não entendi muito bem. Danilo, realmente, por isso cada vez mais existe a PP de avatares. Nunca nos desligamos, Rafa, mas é um tempo a ser pensado. E a Carla diz aqui, Lídeo 24 barra 7 pouco tempo depois, Sociedade do Contato do Byung, Chuhan e o livro do Joran Lanier. Acho que é assim que se pronuncia. Dez argumentos para deletar agora suas redes sociais. Já vim falar desse livro, desses dez argumentos para deletar as redes sociais. e o Chuhan está aqui na minha mão. Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência. Infelizmente, eu queria ter lido os dois para a gente discutir aqui também, aproveitar. Mas eu vou fazer uma promessa ao vivo em rede nacional para vocês que talvez eu faça um ao vivo extra entre julho, que eu vou estar de férias, agosto, talvez a gente faça um ao vivo extra para a gente discutir mais sobre essas questões, beleza? O Alex complementa aqui na minha cidade, em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, no verão, escurece nove horas. E Alex, talvez, aí você pode confirmar isso, eu já tive essa experiência de passar alguns dias em locais assim durante o verão, dá uma sensação de ser mais produtivo, de ser mais feliz, de se parecer mais ativo, enfim. Davi complementa, é muito legal, Alex, quem me dera sair do trabalho e beber vendo o mar com o sol, olha, aí seria perfeito, exatamente. Perfeito, Davi. A galera vai logo postar, exatamente, aquele lance de você está na nuvem offline, mas você posta, não desliga e já sai postando. O curioso é que os grandes criadores, a Carla está comentando, o curioso é que os grandes criadores do Vale do Silício e as escolas do local evitam as redes sociais, as crianças não podem usar celulares enquanto estão na escola. Eu não sabia, lá na Califórnia, Carla, não se utiliza na escola, eles sabem os malefícios que isso tudo faz, com certeza, com certeza. Ah, a Tati está lendo, eu já vi, ela fez vários postais, ela manda no nosso grupo lá no Viagem do Livro, mostrou uns testes, foi do Sociedade da Transparência, né, Tati, que você até mandou sobre jornalismo hoje, acho que foi dele. lendo agora no Enxame, ah, lendo agora no Enxame, em continuação da Transparência, Rafa sugeriu assim, boa, 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 boa. É dele também no Enxame? Byung Chuhan é ótimo, Darwin, insere o No Enxame aí, que ele conecta legal com esse livro, especialmente o Big Tech. Pronto, Perfeito, Rafa, é, eu vou tentar fazer essa live entre essa do dia 24, do 24 barra 7, com o Big Tech, vou tentar pegar um dia na semana que eu vou estar de férias, talvez nem seja na terça e na sexta, que são nossos dias habituais de vídeos aqui, mas eu vou tentar jogar, quem sabe numa quinta, numa quarta, numa segunda, enfim, vocês fiquem atentos, eu vou jogar meio que de relâmpago, ó pessoal, amanhã ou hoje à noite eu vou falar desses livros. Inclusive, é outra coisa, a experiência lá com aqueles ao vivo da ditadura foi bacana, essa aqui está sendo ótima, prevejo muitas discussões boas sobre todos esses livros aqui, e não só disso, mas eu vou tentar fazer resenhas ao vivo entre terça e sexta-feira, e aí pra gente discutir, tentar cada vez mais essa interação aqui, que é muito mais bacana do que meramente vocês me assistindo lá no, 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 de uma forma que vocês só podem comentar o que eu já reproduzi, não exatamente aqui ao vivo, a gente está discutindo isso aqui. O ideal é que o YouTube fizesse um negócio que vocês já tinham aqui, aí vocês apareciam aqui e a gente começava a falar, tipo, via Skype aqui, todo mundo aqui, uma pessoa que bacana. O Rodrigo, acho que é a referência que ele faz a Marx, onde historicamente o capitalismo focava no consumo, agora no 24 barra 7, já aumentou pra 240 barra 7, né Rodrigo? Estava 27 barra 7, eu estou só vendo aí esses teus aumentos aí. Agora no 24 barra 7, os novos capitalistas Google Apps focam no seu tempo, onde está a sua atenção. Sim, o Marx, ele faz a transição que um das primeiras, um dos primeiros pontos que o Marx faz é a mudança do mundo agrícola pro mundo industrial, né? E aí vem as relações de trabalho, enfim. Mas o que não vai deixar de acontecer, Rodrigo, o 24 barra 7 é uma quebra dos lucros, uma quebra do menor custo pelo maior, pra ser vendido pelo maior preço. a maximização dos lucros ela é um constante, pelo menos eu penso assim, o Marx a gente sabe que teve algumas coisas que não se concretizaram, né? Mas não deixe de ser uma teoria obviamente muito importante pra gente estudar. inclusive eu vou até falar aqui um negócio aqui, que ontem era pra mim ter tido uma aula sobre o Marx e o profissional apareceu. Vou deixar logo aqui, fiquei puto. Fui bater lá no campus da UFC, que é longe pra cacete e ele não apareceu. O Alex, a Davi comentou legal, o Alex comentou, verdade, dá a sensação de que o dia é mais produtivo e se aproveita mais. Pois é, com certeza. Eu tive essa sensação e é muito boa. É quase que um sentimento, é uma droga. Mike, Mike Andrade chegou por aqui. Sem dúvidas, Davi, um caminho sem volta. Ficar offline causa a sensação que o mundo está acabando e você não está sabendo. Mike, esse seu comentário é interessante porque é o seguinte, você se sente retardado, atrasado se você não estiver acompanhando tudo que está acontecendo ali no nos stories que vai se apagar, que o stories de fulano vai se apagar, você tem que assistir naquele momento porque já está apitando lá em cima 23 horas e daqui a uma hora aquilo apaga e você se obriga a assistir isso. O Davi complementa, justo, Mike, justamente, um misto de culpa e ansiedade por não querer ser nulo. Exatamente isso. dá uma sensação de temor você ficar fora daqueles stories ali que você não viu ou da publicação. o Alex concorda, verdade, Mike, o conceito de mais-valia de David Ricardo e Marx se transforma em um novo jeito de definir o capital. Rodrigo, eu não sabia que você fazia economia. Exatamente isso. Exatamente isso. Tive uns estudos também sobre o David Ricardo, o grande economista inglês, que é base lá, não tem como você estudar economia e não estudar Marx e David Ricardo. o DGK tinha aquela teoria de que as vantagens competitivas, as vantagens competitivas, que você tem que se concentrar naquilo que, no caso que ele exemplificou, um país, por exemplo, fazia melhor. E aí você importava o que não era bom para produzir. Agora, no Brasil, a gente vai cair de cabeça no nióbio, que o nióbio é o futuro. Alex complementa. É verdade, Mike, esses dias, fiquei um dia sem internet, foi uma sensação horrível ficar sem rede social, Netflix e YouTube. Ficamos impotentes sem essas coisas. Infelizmente, é a nossa realidade, Alex. De fato, o P-Code, o P-Code é a conta do Rodrigo. Acredito que Gramsci, já um refino de alto nível da categoria em explanação. Com certeza, David. Carlos Souza. Isso lá no Vale do Silício, ela complementa aqui. Houve uma proliferação de escolas onde é proibido celulares, tablets, computadores com sistemas com o simples objetivo de prevenir o vício das crianças. Carla, e aí a gente vai numa questão. Escola pública, a gente, você apontou aqui, me remete a Estado. Um ponto. Mas será que o mercado, que não é Estado, setor privado, acaba com o que foi construído? Esse é o ponto. E as famílias, terceiro ponto, que são reféns do mercado, conseguem dar vazão ao que não é tecnológico? Será que elas não impulsionam mais? Minha é parte chinês e adoro culturas orientais. Talvez seja sua família, não é isso, Paula? Minha família é parte chinesa e adoro culturas orientais. Talvez seja isso, estou tentando interpretar. Tenho contato com japoneses e chineses em viagens, aulas de mandarim. Lá, eles não têm férias por direito e se demitem se quiserem um tempo mais longo para só depois serem readmitidos. É o que acontece nos Estados Unidos. Esse padrão de... É minha família, exatamente, eu interpretei assim. Está correto. Esse padrão de trabalho, essa relação de trabalho, de que você não tem feriado, você tem que pagar as diárias para alguém ficar no seu feriado ou que você precise ir ao médico, por exemplo, é um padrão que foi criado nesse período, no período do que se chama capitalismo tardio, das grandes indústrias dos anos 1940, 50, 60, 70, nos Estados Unidos, da globalização, da segunda, vamos dizer assim, da segunda onda da globalização nos Estados Unidos dos anos 90, com o advento da internet que a gente está vivendo hoje. são 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 reflexos justamente disso, de de você abrir mão de suas férias, você abrir mão do seu lazer em troca do trabalho. E se você não faz isso, é você, mais uma vez, é mal visto pela sociedade, é expurgado pela sociedade. pessoal, o tema é longo, certo? A gente já está com uma hora e 59 minutos ao vivo aqui, o tema é longo, eu queria, antes de encerrar, eu queria falar sobre Freud, o professor Jonathan Crary, ele se debruça muito sobre Freud, infelizmente, eu não sou um conhecedor da obra do Freud, mas eu quero a participação de vocês aqui para o meu comentário que eu vou fazer. ele faz uma crítica à teoria freudiana, o Freud, ele não, ele nunca escreveu, ou pelo menos evitou muito politizar os seus estudos, nunca encaixou dentro de uma, vamos dizer assim, de uma teoria política, pelo menos isso foi o que eu já li e entendi sobre Freud, posso estar errado, não conheço muito sobre Freud, mas ele refuta a ideia de que o sonho é individual, o Crary, ele refuta essa ideia, até anotei aqui, o sonho para o Crary, ele não deixa de ser uma competição todos contra todos, por mais que no íntimo a gente tenha um, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, a gente tem uma, uma sensação de individualidade ao sonhar, mas o Crary não concorda, pelo menos foi isso que eu entendi, eu queria, eu queria a participação de vocês, porque eu também não sou um entendido, o Rafa, o Rafa eu acho que conhece de Freud, filosofia freudiana, a psicanálise freudiana, aliás, e eu estou lendo aqui meus comentários aqui, eu não estou entendendo nem a minha letra, mas é isso, é que o Crary acha que o sonho não é meramente individual, eu não sei se eu estou sendo correto aqui nessa nessa observação, e queria a participação de vocês, porque foi uma coisa que ficou assim, talvez eu não tenha pego assim com muita atenção, esse trecho, mas existe, existe esse, esse choque, que ele, ele destrincha muito sobre a questão do Freud aqui, a questão do sonho, a Tati, para mim o sonho é o nosso escapismo de hoje, e complementa, a maioria dos estudos de Freud são baseados nos sonhos, que são os desejos não ditos de nós, seres humanos, sim, deixa eu ver o que o Rodrigo está comentando, se os sonhos são veículos de anseio humanos, talvez este seja uma expressão do desejo incalcinável, que leva as pessoas a vencer o confinamento isolador e privatizando do eu, página 118, deixa eu até dar uma olhada, mas eu concordo, Tatiana, o sonho é uma forma de resistência a estudo, é a manifestação da nossa mais íntima singularidade, mas tem um trecho, deixa eu aproveitar que o Rodrigo sugeriu a página 118 aqui, ele já começa o parágrafo aqui dizendo, a privatização freudiana dos sonhos é um dos indícios de uma supressão maior de seu provável significado coletivo, por todo o século 20, os anseios só poderiam estar ligados a necessidades individuais, a casa dos sonhos, o carro incrível ou as férias maravilhosas, Freud foi um dos muitos que pensaram que o grupo ou a comunidade desempenharia um papel regressivo na economia dos desejos e sua obra é um dos exemplos da aversão burguesa à multidão ou à horda, cujas ações grupais implicavam inevitavelmente em recursos impensadas e infantis da responsabilidade individual madura. Interessante esse contraponto que ele faz aqui, o que vocês estão comentando aí, é mais ao fim, o Davi comentou, é mais ao fim da carreira de Freud, no futuro da ilusão, querendo ou não, a sua teoria se destrincha mais para psicologia social que propriamente mal está na civilização, afinal, era gente, ele cumprimenta embaixo, afinal, era gente, não deu para uma vida Freud, ah, sim, era gente, era um humano, não deu para uma vida Freud deixe enchar a interpretação dos sonhos sobre condição coletiva. É, não, ele pondera isso aqui também, certo? Essa questão da obra freudiana. Deixa eu só complementar esse final aqui, esse, 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 que é o, o, que é o que o Rodrigo botou, que ele diz aqui, a redução psicanalítica, porém, além de proibir anseios e necessidades que transcendam desejo à vontade individuais de posse, recusa a possibilidade de uma atividade onírica compreendida como um processo incessante e turbulento de convergência entre o presente vivido e os fantasmas de um futuro fugídio e ainda indissernível. confina categoricamente quaisquer sonhos, anseios a um campo de eventos esquecidos dos primeiros anos de nossas vidas e ao delegar o analista a capacidade de compreendê-los incapacita ainda mais o indivíduo que sonha. Se os sonhos são veículos de anseios humanos, talvez este seja a expressão do desejo insaciável que leva as pessoas a vencer o confinamento isolador e privatizante do eu. é interessantíssimo. Esse livro aqui ele realmente é o que eu considero que qualquer escritor seja de não ficção ou ficção tem como seu principal objetivo fazer o cara não largar o livro. Porque não tem como você deixar esse livro pela metade, por exemplo. É um livro impensável você imaginar que vai ficar pela metade. ou seja, ele relaciona se Freud está certo só está certo porque o sonho está ligado ao medo de isolamento e não por questões da infância. Como Freud diz esse livro é genial concordo também Tati. Apesar de que eu achei que alguns aspectos ele passou ao largo não quis comprometer com uma questão da tecnologia achei que ele refuta muito sem explicar algumas razões eu achei um livro também muito interessante. Pessoal infelizmente eu tenho que completar o meu 24 barra 7 ainda hoje nessa sexta-feira eu tenho um compromisso que surgiu agora no começo da noite eu pretendia ficar uma hora e meia mais ou menos aqui até duas horas conversando com vocês mas eu tenho que abreviar isso ao vivo porque realmente é um compromisso que surgiu uma questão de uma atividade nova que eu estou fazendo eu tenho que aproveitar. Então eu já quero agradecer a vocês a participação aqui de vocês obviamente estarem comigo nove horas da noite de uma sexta-feira deixa eu ver os comentários Murilo o que Freud diz é pseudociência tratar essa matéria com seriedade metodológica é a mesma coisa que levar o terraplanismo com seriedade metodológica ele passou por Satri Tati concorda por isso a escolha de Big Tech foi muito acertada parabéns por me proporcionar isso não é a não eu que agradeço não tem não tem que não tem que dar parabéns de nada o próximo como a Tati já adiantou vai ser o Big Tech deixa eu só ver a data dele aqui eu tenho aqui no meu computador 23 e 7 dia 23 agora de julho nós iremos ler esse provocador livro aqui do Evgeni Evgeni Borosov quase nunca sei falar o nome desse cara Big Tech a ascensão dos dados e a morte da política o que mais Davi muito legal muito legal também vocês estarem aqui Freud abordou as questões coletivas mas na psicologia das massas discordo quando ele aborda psicanálise porque quando Lacan revisita Freud fica claro que o sujeito só existe na relação com outro a Carla complementou aqui muito bom parabéns foi incrível foi ótimo obrigado não eu que agradeço sinceramente o Iberê está sempre por aqui também cheguei agora do trabalho mas eu virei com calma toda a sua aula não, aula não quem deu aula foi vocês com certeza tentaria estar no horário para a próxima leitura um grande abraço abraço também Marise Corrêa muito massa live parabéns nos vemos em 23 do 7 quase ficou 24 barra do 7 Marise valeu Marise uma dica que eu queria dar é Rebelião das Massas do José Ortega e Gassi sim, valeu Rodrigo boa dica quem quiser deixar mais dicas deixa aqui embaixo Marise Corrêa não, não foi me desculpe mas não foi mas foi quase 23 barra 7 eu devia mudar para 24 barra 7 nesse nível traz algo do Daurinpol o Daurinpol o Peldor Daurinpol eu já li algumas coisas dele Ortega e Gassi é ótimo valeu valeu pessoal eu vou ter que encerrar meu dia ainda vai durar mais tempo com certeza eu só vou encerrar o meu dia 28 nas primeiras horas do dia 29 hoje porque realmente ainda tenho muita coisa para fazer e ainda tenho que concluir um trabalho do professor que faltou ontem o professor que era para me ter resolvido isso ontem ficou para hoje até meia noite tenho que resolver isso mas enfim valeu 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 querido Rodrigo Taptandé obrigado Tatiana obrigado todo mundo valeu todo mundo que apareceu aí eu não vou nem começar acessar os nomes que eu vou acabar esquecendo alguém mas valeu pessoal esse ao vivo vai ficar salvo então divulga aí para os amigos que não conseguiram assistir também manda o link pede para se inscrever no canal isso é muito importante a inscrição no canal ativar o sininho de notificação tudo isso aí é muito importante beleza valeu pessoal dia 23 ao vivo de novo e eu vou eu prometi a vocês também nesse meio tempo trazer a discussão desse livro aqui e do No Enxame que o Rafa também trouxe ali então a gente vai discutir mais sobre as questões nossas questões sociais tecnológicas, sociais políticas, culturais econômicas desse tema beleza valeu pessoal tchau